Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul trabalham na produção de um medicamento que pode trazer mais qualidade de vida a pacientes com transtorno autista. É neste laboratório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que surge uma nova esperança na vida de pais com filhos diagnosticados com o transtorno do espectro autista. Há mais de 30 anos, este pesquisador estuda um suplemento que ajuda pacientes com uma doença genética ainda pouco estudada, a fibrodisplasia ossificante progressiva, distúrbio que modifica a formação dos ossos. Hoje, essa doença, a fibrodisplasia, ela tem um caso em torno de 2 milhões de pessoas, né? Então é uma doença muito rara. Então nós teríamos em torno de 110 pacientes no Brasil. E foi na conversa com essa especialista em neurologia infantil que surgiu a ideia de utilizar o medicamento para tratar outras patologias. No caso, o autismo, um transtorno de desenvolvimento que pode comprometer desde habilidades de comunicação até a interação social. Na primeira fase de testes, antes da pandemia, crianças autistas participaram do projeto e metade apresentou resultados importantes. Foram 20 crianças. Então nós tivemos o grupo placebo e o grupo medicamento. Todos que usaram o medicamento melhoraram. Todos. Alguns mais do que outros. A gente percebe que existe também uma diferença. E é isso que nós precisamos também continuar os estudos. Para saber o que é. É dose? É interação? O que algumas crianças respondem melhor do que outras? Mas todas responderam. O filho da Fabiane participou da pesquisa e ela garante. O medicamento ajudou no tratamento. A questão da fala dele melhorou muito. A fala, o comportamento, a atenção, a visão compartilhada dele. Então, assim, eu percebi uma melhora muito, mas muito grande mesmo. Conforme a medicina, o autismo é um transtorno de causa genética que promove inflamações cerebrais e que até o momento não tem cura. Os resultados iniciais da pesquisa mostraram que o medicamento desenvolvido pela universidade ajuda a diminuir a inflamação do sistema nervoso central do paciente com o autismo, sem provocar efeitos colaterais. De acordo com os pesquisadores, o projeto de um novo estudo científico já foi aprovado e deve ser realizado em 40 pacientes com até 14 anos de idade, durante três meses. O medicamento já foi patenteado, mas ainda depende de novos testes para ser analisado e aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, ainda é cedo para que o produto seja lançado no mercado farmacêutico. Mas para o pesquisador que desenvolveu o medicamento, o bem-estar já é uma realidade. A satisfação é muito grande saber que a gente pode ajudar a sociedade. Obrigado.